Oi, oi! Aqui é a Maíra e a gente vai falar um pouquinho sobre os livros que eu li esse mês. Eu comecei o mês terminando The Girl Who Seek and Navigated Fairland in the Ship of Her Making. Eu falei um pouco desse livro no vídeo com a tag se você gostou desse livro. Eu indiquei esse livro para quem gostou do Mágico de Oz. Ele é todo escrito num universo meio idílico, com metáforas, e a jornada dela é bem parecida também, a ideia dela é mais proposital. Ela um dia é visitada pelo vento verde, o Green Wind, e vai lá visitar ela um dia e pergunta se ela quer ir para a Fairyland, ela está cansada lá da vida dela e ela vai junto com o vento verde para a Fairyland. E ela fica sabendo que lá na Fairyland aconteceu uma coisa meio terrível nos últimos anos, porque a rainha, que era amada e fazia aquele lugar ser maravilhoso, morreu, desapareceu, e agora uma duquesa tomou conta e ela transformou o lugar em um lugar muito severo, não tem mais tanta alegria, as próprias brincadeiras das fadas se tornaram meio proibidas. E aqui também tem muito da mitologia, acho que é europeia, em relação às fadas, pelo menos eu não me lembro de ter visto isso quando eu era criança, que é aquela coisa, por exemplo, dos círculos de cogumelos, que tem lá que eles falam, eles chamam de círculo das fadas, que se você visse um desse, se você entrar, você ia ser transportado para lá. Eu acho que no nosso folclore não existe isso. Então ele brinca muito com o folclore, acho que mais a ideia europeia, de fadas e tudo mais, e é bem divertido essa jornada dessa menina, é uma personagem muito legal também, e eu recomendo ele, ele é uma série, esse aqui é o primeiro, eu acho que até o momento saíram três livros. Aí o segundo livro que eu terminei esse mês foi o Dança dos Dragões, não vou falar muito aqui sobre ele, tem uma resenha, eu vou botar o link aqui, e quem quiser ver também vai estar lá embaixo na barra de descrição. Depois então eu terminei e precisamos falar sobre Kevin, também tem resenha desse livro aqui, vou deixar lá embaixo e aqui pra quem quiser assistir. Aí eu comecei a ler os livros que eu me comprometi a ler esse mês, eu fiz lá um vídeo de TBR, né, pra ler esse mês. Então o primeiro que eu li foi o Serafina, que é um livro YA, conta a história da menina chamada Serafina, que ela é metade humana, metade dragão. Nesse universo os dragões podem assumir uma forma humana, então a mãe dela, há muito tempo atrás, tomou uma forma humana e se casou com o pai dela, assim, ele sabe nem nada. Só que isso é meio mal visto, assim, houve uma guerra, então os humanos e os dragões não se dão muito bem, e essa coisa de um casamento interracial, né, é um grande problema, assim, ninguém pode saber que ela é metade humana, metade dragão. E ela, enfim, ela vive na corte, ela é uma mega professora de música da corte, da princesa, e essa história, assim, eu me diverti bastante lendo ela, eu acho que aí tem uma mitologia muito criativa, essa história dos dragões e tal, eu acho que é até bacana a forma reconstruída. Eu tenho pequenos problemas só em relação, eu não sei por que que a autora fez isso, eu li depois um pouco aqui atrás nessa edição, ela tem uma entrevista com a autora, né. Então, nesse universo aqui, além de ter os dragões, ele se passa um meio medieval, e aí tem uma presença muito forte de santos. E aí eu não sabia, eu demorei muito pra entender o que era aquilo, se era uma coisa, se eram santos mesmo, né, como se fosse, sei lá, na Igreja Capólica, ou depois eu entendi, é como se fossem, meio que deuses, eles não são realmente de uma religião em si, só que isso é tão forte, tão presente na fala deles o tempo inteiro, e aí eu acho que cansou um pouco a forma como é feito isso aqui, eu não sei, eu fiquei pensando em outros livros em que religiões, né, são descritas e que são fortes, são presentes, por exemplo, no próprio, né, o Game of Thrones mesmo, tem várias religiões e elas são presentes, elas são muito importantes pra trama, e não me incomodam, assim, não são presentes de uma forma em que toda vez que você fala sobre isso, você, sabe, você presta atenção. E aqui me incomodou um pouco esse tal desses santos aqui, que faz tanto parte do dia a dia da crença deles, da antologia do universo deles, como, sei lá, eles falam, ah, você vai falar Ave Maria, sabe, eles falam, ah, santo não sei o que lá, só que meio que o tempo inteiro, assim, e aí eu achei isso meio chato, incomodou um pouco. O romance, tem um romance aqui, né, eu acho que ele podia, ele foi quase bom, assim, porque, né, ela tem, acho que, 16, 17 anos, 17 anos, eu acho, 18, e aí, eu não sei que mania que eles têm de a pessoa, ok, se apaixonar e tal, você conhece, né, né, e se eu construí do bacana aqui, de uma forma interessante, mas aí, pô, já vai falar eu te amo, assim, pra pessoa, cara, eu ainda não senti que estava nesse momento ainda, sabe, pra já dizer o eu te amo aqui, mas, enfim, eu achei divertido, talvez eu acho que é possível que eu leia os seguintes, né, isso aqui deve ser uma trilogia, eu acho, esse aqui é o primeiro, então, vamos ver, vamos ver se me anima continuar isso aqui, mas foi ok, aí, o seguinte dessa lista foi o Androide Sonho com Ovelhas Elétricas, que eu fiz a resenha também, vou colocar o link lá embaixo, o Orgulho e Preconceito, que eu também fiz a resenha, e vou colocar o link, e o Outlander, que também tem resenha, eu vou botar o link lá, caso vocês queiram ver, aí, como sobrou tempo, eu li mais alguns livros, aí, eu li esse aqui, do Neil Gaiman, que é A Verdade é uma Caverna nas Montanhas Negras, isso aqui é uma história curta, né, uma história pequenininha, a história em si não é incrível, e engraçado que eu terminei de ler O Outlander, eu fui ler esse aqui, e os dois se passam na Escócia, eu não sabia, e eu acho que na mesma época também, isso foi, tá lá, divertido, tem até um personagem com o mesmo nome, e, mas assim, não me pegou, assim, me emocionou, eu achei o máximo, como as outras histórias do Neil Gaiman, que eu gosto mais, é uma história interessante, assim, ele tem as ilustrações dele, são, meio malucas, porque, tem umas ilustrações muito legais, que parecem uma pintura, assim, são muito bonitas, aí depois tem umas que, parece que é, tem umas, uma história em quadrinho, aqui assim também, ó, mais uma de pintura, aí aparece isso aqui, assim, eu não sei se vai dar pra ver, mas, é, é como se fosse uma colagem de fotos, e com desenho em cima, mas assim, meio mal feito, assim, sabe, essa recolagem de foto, assim, meio estagiário, fez, não gostei disso não, achei meio esquisito, essa história aqui, foi uma encomenda, que foi feita pro Neil Gaiman, teve um festival em Sydney, na Opera House deles lá, e, a ideia era que ele fosse contar, ao vivo a história, enquanto a orquestra tocava, e as ilustrações do, Eddie, Eddie Campbell, ia aparecendo no fundo, então, talvez essa experiência de você, né, ver, lendo a história ao vivo, com, né, a orquestra tocando, e as ilustrações, talvez tivesse sido, muito mais interessante, que o livro, que me deixou, deixou um pouco a desejar, assim, não sei, aí eu li o Seconds, a graphic novel do Brian Leon Marley, também fiz resenha, vou colocar o link do vídeo, aí eu ia deixar pro mês que vem, mas eu não me aguentei, já comecei a ler o Crown of Midnight, terminei já, eu gostei muito, achei ele muito melhor, que o primeiro livro, então, eu já vou começar a ler agora o terceiro, aí eu vou ver se eu faço uma resenha dos três, pra falar um pouquinho sobre a série, Bom, esse mês eu acho que rendeu bem, né, eu vou separar mais alguns livros, pra ler no mês que vem, e aí eu volto aqui, pra mostrar pra vocês, e conversar um pouquinho sobre cada um deles, bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, uma boa leitura, e até mais, tchau, tchau, Tchau,